Salve galera do canal Prisioneiro 84161 Voltando mais uma vez para um bate papo né mano E hoje camisa da seleção né mano Apesar dos caras ter pipocado na missão Mas fazer o que né mano Mas continua brasileiro e torcendo pro Brasil Vamos pedir uma intervenção na FIFA Vamos acampar lá na porta galera Vamos aceitar esse resultado Tem que aceitar né Fazer o que É assim que funciona Tem coisas que nós tem que aceitar E se a gente não gostou A gente faz uma para tentar mudar né Mas o caso aí lamentável né E alguns inscritos né mano Perguntaram para mim como que era A copa dentro da cadeia Mano mas eu vou falar um negócio para você Variava de lugar Você tá ligado Na penitenciária do estado mesmo Você tá ligado O diretor autorizava colocar uma televisão No corredor E quem não tivesse televisão Podia sair para assistir os jogos Quem tinha tinha que trocar uma ideia Tinha que trocar uma ideia Senão os caras não deixavam não Mas eles também não punham muito empecilho nessa parte não né Eles finalmente deixavam Mas não se você tivesse que ele soltar Você ia trocar uma ideia Falar assim deixa eu soltar E tal para a gente ir né Trocar uma ideia Geralmente você morava em um dois E assistir o jogo em um dois Às vezes é chato né Havia outras penitenciário que eles soltavam E deixavam o preso e deixavam o preso ir para uma cela que tinha televisão Então quando tinha uns jogos para o membro da seleção Você falava para o funcionário Põe eu em tal cela e tal O funcionário deixava você ir lá para a cela Se tivesse televisão para você assistir os jogos né É mano Sempre tinha que ter o baseadinho O bate-papo né E quando era campeão Brasil Era campeão Todo mundo comemorava Mas aquele jeito né mano Preso né A gente tem que entender que Sem a liberdade meu amigão Tudo é superficial né Porque a realidade é que você está procura Do que mais lhe falta Que é a liberdade né Então Era assim A copa Era as copas que eu passei pelo menos dentro dos presídios Em Avaré Quando tinha jogos mesmo também Havia televisão né No parlatório E os funcionários soltavam né Para que o preso Pudesse ter acesso né Ao parlatório E assistir a televisão Não tinha muito problema não Mas teve uma época Que não tinha televisão Richava mano Richava pra caramba né Porque você Não tinha televisão na cela Tinha cara que não tinha televisão mesmo A penitenciária do estado mesmo Não era todo mundo Que tinha televisão não Eu mesmo lembro na época Eu mesmo lembro na época Eu estou falando em 94 cara Depois do massacre eu fui pra lá Em 93 né Não é isso 93 A minha televisão era uma televisão de válvula gigante Você tá ligado Você tá ligado É uma televisão zona de válvula que eu tinha É mano A bicha era gigante Ela pegava metade da cela Porque assim No dia de visita Você tá ligado Você tinha sua visita Você podia ir pra cela Você tá ligado Você podia ir pra cela Você morava sozinho Morava em dois Geralmente A maioria das vezes em dois Mas aí pra você ter uma visitinha Você tá ligado Uma pampa Você não podia fechar a porta da cela Aí o que você fazia Você ficava um quieto E a gente tinha a televisão de válvula Você colocava a televisão zona Bem na frente da porta assim Aí você ficava lá dentro da cela Tranquilo Porque o funcionário ficava dando pião Na galeria Você ligado Ficava dando pião Podia fechar a cela E encostasse Tá ligado Com visita A não ser que se fosse visita íntima Mas Era a maior papagaiada Mas você fazia um quieto Podia fechar totalmente a porta Também Tinha que deixar aberto Só que o funcionário embaçava Eles davam um pião Pra dizer que era a rotina deles Mas vocês vêem que Não era fácil não Eles davam um pião Na rotina deles Só que eles Você não podia fechar Agora quando você tinha uma Que nem eu tinha televisão grandona Pra caramba Eu punha ela bem na frente Assim da porta Ela pegava a parte certinha Onde que era o lado da cama Então você ficava pampa ali Com a sua visita ali Tranquilo Que entrar também Eles não entravam de jeito nenhum Nem louco de querer entrar Então Geralmente Nessa época Era isso Era 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 Você ir Ou ele se liberar E quando o time perdia Não tinha muito Muita 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 Muitos questionamentos É assim O preso Você tá ligado O preso Ele é técnico Ele é advogado Ele é enfermeiro Psicólogo Psiquiatra Tudo um pouquinho Você tá ligado Então Aí vem aqueles vários debates Sobre o futebol O que tá certo Tá errado Mesma coisa Que aqui fora Um pouco mais de paixão Lá dentro Porque lá dentro É onde tá os especialistas Tá ligado Mas Mas sempre uns debate Normal É que nem de time Time quando jogava Também Isso é a coisa mais difícil Que você via Era confusão Grave mesmo Que nem uns bochijos Aqui fora Aqui Lá dentro Já não tinha Tipo Vai se torce Com o time Eu torço Com o outro Nós vamos Ah se matar Porque o time Não cheguei a presenciar Não posso nem falar Que não existia Totalmente Porque o universo Penitenciário Até a casa de detenção Em si era tão grande Que você Nunca ficava A par de tudo Que tava acontecendo Não tem como Você tá ligado Então nunca é unânime Era assim Coisa que a gente tem certeza De informações Que a gente passou E viu Mas tem coisas Que podem ter acontecido E você não viu De repente Os caras estão na porrada Lá por causa de Por causa de time Mas não chegou a nós Nós não vimos Né Porque não foi Tipo Paz e ideia De repente Ficou lá no barraco Na série Então muitas vezes Pode aparecer um companheiro Aqui e falar Ah nós caras brigavam assim Não é impossível Não é quando eu falo Não esse mano Aí não Pelo contrato É possível sim Mas por exemplo Lá na nossa conexão Não existia isso E nós também Não arrumávamos confusão Com os outros Companheiros de Infortunio Né Por conta disso Por conta de De time Até no campo mesmo Né Até no campo Que a paixão Tá florada Na pele Ali mesmo As confusões Elas eram Né Meu Eram limitadas Né Porque você sabia Também Que de repente Que você falasse Ali na boca De um campo Ali na beira De um campo Ali Cara Você podia morrer Você podia morrer Ou você ia ter que matar Alguém Tava ferrado Do mesmo jeito Eu ficava 30 anos De cadê Eu ia ser morto Então por conta de que? Por conta do futebol Então muitas vezes Era contido sim Muitas vezes era bem Aquele papo Ó O que for O que for no campo Fica no campo Mas muitas vezes As ideias subiam lá pra cima Assim De repente Alguém falava alguma coisa Pra alguém que não gostou Chegava lá em cima Tinha ideia Assim Só que Cheguei a presenciar Umas ideias Estarado super grave Mesmo De ver alguém morrer Por conta do futebol Porque enfiou o pé Ou por conta de que De que Falou E tal Alguma coisa E tal Porque geralmente Quando um cara Fala com uma coisa Tu já falava a outra Já Já ficou o mesmo peso Ali Mesmo sendo o cara Que falou primeiro E tal Mas Pra depois Não ter aquela É Mas eu não falei nada O mano que falou Então Você tá ligado A discussão Ela geralmente Ficava no campo Ou na quadra Quer dizer Se é o campo A quadra E o manicômio O manicômio Já era O manicômio Era um pedacinho De um campo Tinha uns As pedras desse tamanho Atrás do gol Ali no pavilhão 9 Aí já era Irmão Ali jogou ali Meu amigão Lamentável Sai com a perna quebrada Você não pode Sair reclamando Porque o bagulho Era pesado Os caras jogavam Até descalço Você é louco Uma As pedras no chão Assim Olhava Eu não tinha coragem De entrar Eu olhava Você tá com brincadeira E aí era Mano Os caras vinha de voadora Era o nome Do pedacinho Manicônio O cara O cara O cara É todo louco O cara Ia chutar a bola Rancava um pedaço De pedra Desse tamanho Assim Os caras Tavam jogando bola Mas é Tirando o estresse Tirando a neurose Tirando o ódio Não era nem Pelo futebol Porque era pequeno Não era grande Metade da metade De um campo De futebol Que ficava Na transversal Então o campo Era de assim E o manicômio Ficava de assim Atrás do gol Para o pavilhão 8 No muro do pavilhão 8 Que dividia o 8 do 9 O coro comendo Você era louco Você viu os caras Jogando Não tinha time Era rachão Então rachão Era daquele jeito Os caras montavam Um time ali Só os baianão Pesados Os caras Todos acostumados A chutar tijolo Você olhava E só vinha Aquelas voadoras Então ali Era um lazer Para quem gostava Mesmo de Não gostava De futebol Gostava de tirar A neurose E arrumar Confusão Porque eu também Nunca vi isso aí Confusão Nem do manicômio Você tá ligado Eu não vi isso aí Confusão assim De É pá Aqui não vai para arrebento Esse ar Porque é assim No campo Você tá ligado Mesmo a discussão Que você tinha Você tem que tomar cuidado Para dar decisão Na cadeia Você tem que tomar cuidado Para dar decisão Porque se você desse Uma decisão para o cara Já era A decisão está dada Você tá ligado Ou ia para arrebento Alguém ia ter que tremer Na base Mas Que ia ter que desenrolar Ia Não era tipo É vão para arrebento Então se arma lá Depois não Mano e tal Já já era o caralho Tio Você tá ligado Não existia isso aí Chamou para arrebento Você tinha que ir para arrebento Mesmo Poucas ideias Então Essa palavra Se arma Vamos para arrebento Era a última De todas Quando esgotou O bate-papo Ou o barato Já tá louco De verdade mesmo Então era bem pensado Pelos próprios presos Porque podia acarretar Muitas coisas Principalmente na casa De detenção De São Paulo A detenção É um lugar Que Era um lugar Que era diferente Diferente de várias cadeias Era o outro Era o país Era um país Com outras normas Com outras regras Com outro pensamento Não adianta o cara pensar Que ele ia vindo a penitenciária Chegar ali E ter o mesmo pensamento Porque Você tá ligado Se complicar Porque o barato Era 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 Mais volátil Todo mundo Solto Tudo pra lá E pra cá Você tá ligado Então a casa de detenção Era um lugar Movimentado Pra caramba Um lugar Que muitas vezes Você tá ligado Você tinha que ser rápido No pensamento Porque senão Você acabava Sendo esculachado Mesmo Você tá ligado Se o cara não tivesse Não pisasse firme No amigão Lamentável Fez um jogo De futebol Você tá ligado O cara acabava perdendo Até a moral dele É Era assim né Cadeia é foda Cadeia nunca é bom Em lugar nenhum Amigão Essa é a realidade É isso aí Canal Prisioneiro 84961 Não tanto feliz É porque nosso time Pra casa Brasil Mas fazer o que É assim que funciona Agora vamos Lamentável Esperar que o Tite Vem pro Corinthians Vem Tite Vem pro Corinthians Que você serve Pra ser O nosso técnico A nossa seleção Te aguarda Pode vir Nós não estamos Chateados com você Porque muita gente Ficou chateada Com o Tite É a postura dele De ele sair fora Deixar o time Lá em campo Né mano Não é a postura De um líder Né mano Mas aqui nós Corrigi ele Né Que é a Gaviões A Pavilhão 9 Não vai deixar ele Ele fazer essa cena Aí não Né Apesar que ele nunca Fez isso com nós Mas Né Ficou um pouco Né Sem falar Né mano As táticas Que ele utilizou Que sou eu Também Eu era o técnico Do Canarinho Canarinho Da Zona Leste Canarinho Vem jogar aqui No São Teresinha Pena que não deu Pra mim subir lá em cima Pra dar uma olhada Né Mas o Canarinho Do Colonial Ele veio jogar E era o Canarinho Do Colonial Que nós tínhamos lá No Pavilhão 9 E no Pavilhão 8 Tinha o Canarinho Da hora Os caras levavam Camisa e tudo Né Canal Prisioneiro 84 Nosso Jesus mandando Mais um salve Aí galera Tamo junto Ó Domingão Festa lá No Claudinho Vambora gente Quem não foi Ainda dá tempo Nos últimos minutos Nós tamo por lá Falou Até lá galera